Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 E vamos começar mais um BDM 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube, moçada! Manutenção total! Manutenção preventiva, corretiva, troca do lado do câmbio automático Troca do lado do motor, troca da direção Fluido do radiador, óleo das transmissões Tudo, moçada! A gente faz aqui com muita alegria, moçada! Muita felicidade! A gente ama o nosso ofício, moçada! Moçada, como vocês estão percebendo, hoje é a semana dos 10 mil inscritos Hoje é a semana! Nesta semana, será a semana dos 10 mil inscritos Nesse exato momento que eu gravo esse vídeo Nós estamos com 9.877 inscritos no canal, certo? E eu prometi pra vocês que assim que alcançássemos esta marca Eu contarei a história da Garbosa A história da Garbosa já está gravada Já está editada Faltava só alguns detalhezinhos chegar Algumas coisas que já chegaram Eu gravei na segunda-feira a história da Garbosa Eu saí da oficina aqui umas 8h30 da noite gravando, né? Fazendo as tomadas E fui pra casa e falei Ah, vou começar, vou ajeitar aqui Vou começar o projeto E eu durmo, amanhã eu termino Moçada, sabe quando a adenalina bate no sangue? E eu comecei E só parei quando acabei 2h35 da manhã O projeto do vídeo da Garbosa está pronto Só falta mandar renderizar Que é o que eu farei esta noite De hoje Dessa noite De quarta pra quinta Vou mandar renderizar o vídeo Beleza, moçada? Está prontinho Então Eu estou fazendo este vídeo hoje Para render ao ar na quarta-feira Porque eu quero colocar O vídeo da Garbosa Na sexta-feira, meio-dia ao ar Eu acredito que até esse Na sexta-feira, meio-dia Já alcançaremos a marca de 10 mil inscritos Ou A partir da sexta-feira, meio-dia Você já fica Esperto aí Que vai aparecer o O cartãozinho do BDM O cartãozinho do seu celular Do seu tablet No seu e-mail E assim, moçada Sabadão Não teremos Perguntas e respostas do BDM Tranquilo? Então este final de semana Vai ser para o vídeo da Garbosa A partir do meio-dia de quinta-feira Já vou colocar ele ao ar E no domingo de manhã Eu vou colocar o making-off Do vídeo Tá? Os erros de gravação Toda a produção Para gravar o vídeo Enfim Tudo Para vocês É Para vocês conhecerem Então este final de semana Vai ser dedicado Para a celebração De 10 mil inscritos E as celebrações Inclui a Garbosa É por isso que ela está de cenário ali Mas hoje Sabe o que a gente vai fazer, moçada? A gente vai responder Uma pergunta de um inscrito Que eu prometi para ele Que eu teria que ter a Garbosa Para mostrar o defeito da que manete Beleza? Vamos lá Que está relacionado com a luz Do freio de mão Que fica acesa Mesmo quando ele está Desacionado Ou seja, mesmo quando O alavanca está solta A luz permanece acesa Eu vou mostrar para ele Aonde possivelmente Estará o defeito Vamos lá? Então vamos Está aqui a Garbosa, moçada Dá uma olhada nela aí Olha o O talento que eu dei nela Para fazer o vídeo Pode ser até perfume, né Garbosa? Olha aí Que talento, moçada Essa Garbosa Vamos ver a pergunta aqui Do nosso inscrito Eu mandei aqui no vídeo Do senhor Diz assim, moçada, pergunta Diz assim a pergunta Danilo Andrés Tem uma Hilux Ano 2002 4x4 Turbo 3.0 Gostaria de saber Como faço Para apagar a luz Do freio de mão Mesmo Ele desacionado Fica aceso Beleza, moçada? Ele perguntou aqui Eu falei Vou responder Com um vídeo E será hoje Aproveitando O momento De celebração Da Garbosa Ou melhor Dos 10 mil inscritos Beleza? Vamos lá então Danilo Seguinte Como vocês sabem, né? O 2.8 caiu, moçada Eu mandei polir ela E tirou a borracha A cola antiga aqui Dei uma arrumada No emblema E aí Eu já pedi Nas peças Que eu pedi Para a Garbosa Eu já pedi Um 2.8 novo Já Ficar zero Muito bem, moçada A Garbosa Sistema do modelo Garbosa Aqui Que também É o caso Do Danilo O freio de mão Fica aqui Nessa posição Certo? Ó Tá puxado Aqui, ó Você puxa Aqui, ó Tá vendo? Muito bem Deixa eu mostrar Para vocês Algo interessante Preciso pegar A chave dela Ali Vamos lá Se pegar a chave Da Garbosa Ó Isso aí Vou apontar assim Porque Senão fica escura A tela Vamos lá Moçada Do BDM Ó Certo? Você liga a chave Aí você dá A partida Nela Olha lá A luz Continua acesa Certo? Isso aí, ó Quando você Solta a alavanca Escuta o barulho da alavanca Soltando Ela apaga Correto? Vou deixar ela puxada Agora Tá vendo? Ela tá puxada, moçada Olha aqui Tá puxada Eu vou apagar a luz Eu vou apagar a luz Agora Agora A alavanca Tá acionada E eu vou apagar a luz Quer ver? Deixa eu segurar aqui Mostrando pra vocês Olha aí Vou apagar a luz Ó Vou apagar a luz Viu? Ó Vou apagar a luz De novo Mais uma vez Tá vendo? Vou mostrar pra vocês Aqui, ó O freio de mão Tá puxado, ó Ó Ele tá puxado Aí Tá vendo que ele tá puxado? Muito bem Vou apagar a luz De novo Com o freio de mão Puxado Eu apago a luz, ó Vamos lá, então Netão, aonde você mexeu, Netão? Vou mostrar pra vocês Aqui o interruptor Da luz Do freio de mão Da Hilux Aqui, ó Bem aqui, ó E o interruptor aqui, ó Tá vendo aqui? Vou montar meu dedo ali Olha lá Perguntou lá, ó Eugênio Só um momento, moçada Eu vou precisar de uma mão amiga aqui Pra fazer o vídeo pra vocês Que alguém vai ter que soltar A alavanca pra mim Mexer aqui, tá? Eu vou chamar alguém Pera aí Aí, moçada Ele mesmo Menino chinês E aí, moçada Olha lá, viu? Viu? Viu aquele pininho ali? De novo Solta Olha lá Ele pressiona o interruptor E ele apaga a luz Tá vendo? Muito bem Esse é o sistema Esse é o sistema, moçada Agora, né? E aí, quando eu aperto Com o dedo, ó Eu venho aqui com o dedo Puxa de novo aí Me ensinei Eu venho aqui com o dedo, ó E pressiona aqui, ó A luz apaga Ok? Então, Danilo Vai na sua caminhonete aí Pressiona com o dedo Vê se a luz vai apagar Se a luz apagar O interruptor tá bom Aonde tá o defeito, né, então? Tá vendo essa roldana aqui, ó Puxa aí, menino chinês O freio de mão Olha lá Tá vendo essa roldana aí? Em cima dela Vem aqui assim, ó Você olha aí Se o freio de mão O cabo de freio de mão Não tá embolando Com o tempo ele laceia o cabo Ele estica o cabo E embola em cima da roldana Aí a roldana não volta tudo E aí a alavanca não encosta No interruptor Solta de novo aí Segura um pouquinho Solta e vai segurando Devagar Aí você solta tudo Vai, solta mais Parou Volta um pouco Aí parou Aí, tá vendo, moçada? Quando aquele cabo embola Ele fica preso bem aí, ó Pode desligar o carro Pode desligar, Chico Beleza Ó, ele fica preso bem em cima Volta, Chico Aí parou Ele para mais ou menos Na posição E ele não encosta No interruptor É por isso Que você solta O cabo E ainda assim A luz fica acesa Tá vendo, moçada? É esse aí, ó Puxa aí o cabo De mão Vem, olha lá Ela rodando ali, ó Tá movimentando agora Na tela, ó Ela embola ali E não encolhe toda a alavanca Eu tenho quase certeza Que problema é esse Mas Danilo O teste que você faz Você vai e coloca o dedo aí Nesse interruptor E olha Apagou a luz do painel Liga a câmera Ligada, né Apagou a luz do painel O problema tá no cabo De freio de mão Aí você troca o cabo De freio de mão Esse cabo que sai da alavanca aí E vai pra baixo Beleza? Tem um cabo que vai aqui Até o meio do carro Depois tem outro cabo Que vai pra trás lá, ó Combinado? Muito obrigado Menino chinês E moçada do BDM Gostaram aí Das possíveis causas Da luz Do freio de mão Não apagar Mesmo com a alavanca Desacionada Então aquela luz ali Moçada É uma luz de anomalia No sistema de freio Ela Significa que Ou a alavanca Tá puxada Que você também Não pode rodar Com a alavanca puxada Ou que o fluido De freio tá baixo Ou Que o hidrováculo Está com baixa pressão Ou alguma outra Anomalia no sistema de freio Você lembra Aquele vídeo Que eu falei Sobre as luzes Do painel Do carro Esse vídeo aqui Pois então Luz vermelha Quando a luz vermelha Acende Você tem que parar O veículo Beleza? Par de freio Então você não pode Rodar com o carro Puxado Do freio de mão Que vai Prender a roda Vai esquentar a roda E vai estragar Todo o sistema de freio E não pode dar Com o fluido baixo E nem com o defeito No hidrováculo Tranquilo? Então moçada Estamos na semana Dos 10 mil inscritos Comemoração Será o vídeo Da Garbosa Recapitulando Que irá ao ar Na sexta-feira Por volta do meio-dia Ali Já vai ao ar Então no sábado Não teremos Perguntas e respostas Será o vídeo Da Garbosa E domingo de manhã O making of Com os erros Com os erros De gravação E a produção Para gravação Do vídeo 10 mil inscritos Do BDA 4x4 Era BDM E hoje é BDA Beleza? Bastidores da Águia 4x4 Gostou moçada Desse vídeo? Garbosa E não se esqueçam A partir do mês que vem Vai ter muito conteúdo Da Garbosa moçada Eu comprei um monte De peça Para a gente revisar Ela inteirinha De ponta a ponta Depois de dois anos Que eu comprei Vou fazer mais uma brutal Nela Fiz uma brutal Quando comprei Vou fazer uma brutal Agora Só que essa de hoje Vocês vão ver Todos os serviços Em detalhes moçada Então já compartilha Já avisa para a galera Que gosta de Hilux Modelo do Garboso Que nós vamos ter Muito conteúdo Moçada Combinado? E antes de encerrarmos A mensagem das gêmeas Das gêmeas Laura Você já viu o canal Do Tio Neto? Sim Luiz Isso é muito legal E gente Não aproveita Deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Tchau Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Tchau